Houve momentos de terror em um posto de combustíveis aqui no interior de São Paulo. Vejam só essas imagens. Acompanhe tudo comigo Brasil porque é ela quem aparece nessas imagens sendo brutalmente agredida pelo companheiro. Os socos e pontapés começam dentro do carro e continuam do lado de fora. Os dois tinham reatado a relação há três dias. As imagens não mostram, mas populares interviram e agrediram o homem. Ele acabou preso enquanto recebia atendimento em uma UPA. Agora a vítima que precisou ser internada com traumatismo craniano já tinha uma medida protetiva contra ele. Veja, essas imagens chegaram aqui da minha querida Jacareí. E você vai vendo tudo o momento em que a mulher é agredida dentro do carro. Depois de ser agredida dentro do carro, olha o que ele vai fazer. Meu povo brasileiro não tire os olhos do programa. Veja, acompanhe tudo aqui. Puxa ela pelo cabelo. É um vagabundo. Ele está vendo que está sendo filmado. Ele está vendo. E aí, ele vai dando socos e muita porrada nela ali. E vai pisando na cabeça dela. É um indivíduo perigosíssimo. Ele já foi preso. Já está na cadeia. Mas agora o número de mulheres sendo agredidas. O número de mulheres sendo assassinadas ao invés de diminuir. Só tem aumentado. E ninguém faz nada para proteger as nossas mulheres. Eu, quando eu falo ninguém faz nada, eu estou falando das leis. Eu estou falando dos deputados federais senadores. Eu estou falando de quem realmente deveria criar leis. O judiciário que deveriam fazer com que as leis sejam cumpridas e não interpretativas. Mas não fazem nada. E as nossas mulheres continuam sendo torturadas, espancadas e mortas. Como vocês estão vendo agora na tela do nosso programa. Para você que está chegando agora. Para você que está ligando o televisor. Para você que nesse momento está revoltado assim como eu estou. Pode ir mandando mensagens aqui para nós pelo Twitter. Pode ir mandando mensagens aqui para nós pelo Instagram também. Pode ir mandando que daqui a pouco eu vou ler as mensagens de vocês aqui no meu Instagram. Porque isso daí é uma covardia sem tamanho. Veja, acompanhe. Veja um só momento em que o vagabundo vai batendo. Tirou ela ali, viu a câmera. Escondeu ali de trás. E começou a esmurrar, a pisar inclusive na cabeça dela. Ela está com traumatismo crâniano. Ela está no hospital. E o agressor já foi preso. O povo tentou linchá-lo. Mas aí o povo não obteve sucesso. A polícia levou o vagabundo para a cadeia. Oito e três.